Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte, livro O Intercessor, Porto, Norman Grubb. O livro Intercessor Norman Grubb é a biografia de Reis Oveus, nascido no final do ano de 1879, do total de 11, era o sexto filho de uma família simples que vivia na pacata aldeia mineira de Brinão, no sul do país de Gales. Esta leitura poderá ser o início de uma grande mudança em sua vida de oração. Através das experiências reais de Reis Oveus você aprenderá que a prática da intercessão tem o poder de mudar completamente as circunstâncias mais difíceis da vida e até mesmo os acontecimentos mundiais. Um homem que ousou mudar os rumos da história mundial. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto